Imagine que você quer voar em São Paulo, terminal, corredores, seja Réa ou RH, só que tem dificuldade porque você não consegue plotar os pontos, não tem uma ferramenta que te ajude a fazer isso e fica difícil, às vezes você não voa padrão, mas quer voar padrão e voa mais ou menos, voa meia boca e quer voar certinho. Cara, esse vídeo vai ser pra te ajudar e essa dica vai salvar você. Já vai deixando seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito, já vai deixando seu salvo aí nos comentários e roda a vinheta, meu amigo. Ora bem, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos. E hoje, pra dar uma dica fodástica pra você que quer voar corredores, terminal São Paulo, sabe que é complicado, sabe que é difícil, meu amigo. É complicado voar Réa, é complicado voar RH, rotas especiais pra helicópteros também. Então, eu vou indicar uma ferramenta pra vocês que é free, você não vai pagar nada. E, em paralelo, o tio fez aí um bem bolado, não bem bolado, na verdade, há uns dois dias aí eu já vinha já criando esse arquivinho dentro dessa ferramenta pra vocês não ter trabalho nenhum. Só puxar o arquivo, importar ele e começar a voar. Estamos aqui em São Paulo, heliponto do Banco Itaú, Ibirapuera, pra quem conhece essa região aqui. Estamos aqui na região do Ibirapuera, tá ali o heliponto ali do Banco Itaú. Eu vou deixar o link aí, que você está baixando também. Estamos aqui com o nosso Bel 407 aqui, esperando aí o pessoal pra gente estar fazendo o voo. Mas é o seguinte, quem conhece ou quem não conhece vai conhecer agora Little Neve Map. Little Neve Map é essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui, que eu coloquei aqui no centro da tela. Little Neve Map. Ela é muito completa, cara. Eu vou apagar aqui pra começar do zero pra vocês verem. Ó, de vocês vai estar assim, ó. Certo? Zerado. Certo? Então vai estar aqui. Imagina, voar em São Paulo, cara. Como é que você vai voar em São Paulo aqui, ó? Vamos pegar aqui... Plano de voo... Ah, que agora é o Next Atlas, né? Vamos abrir com o Next Atlas. Tá, vamos abrir com o Next Atlas. Só pra mim mostrar pra vocês. Pra quem voa já sabe, né? Quem não sabe vai saber agora. Olha a dificuldade que voa essa aqui. Imagina você plotar esses pontos. Como é que você vai plotar esses pontos? O GPS, né? Você tem que vir aqui pegar coordenada por coordenada, né? Só que tem GPS que não aceita. Como é que você vai fazer? Cara, até tem. Até tem. Você até consegue, mas é complicado. Dessa forma vai ficar mais simples. Então vamos imaginar que nós vamos sair daqui do Campo de Marte. Tá vendo? Campo de Marte. Com destino... Vamos colocar lá o Banco Itaú. Serra Delta Índia Tango. Banco Itaú. NPD Paulista. É isso aqui mesmo. Tá? Então vamos sair aqui. Estádio do Canindé. Vamos ver mais ou menos até... Vamos fazer aqui pro direto Alcântara Machado. Alcântara Machado, Itaú CTO. Depois Parque Aclimação. Parque Aclimação aqui. Ana Rosa. Parque Ibirapuera. A gente vai ter visual já com o Banco Itaú. Certo? Essa aqui vai ser a nossa rota. Que ali é a saída. Está vendo a setinha da saída? Porque no caso nós estamos com a carta para helicóptero, tá? Carta para helicóptero. Mas para a réia a ideia é mais ou menos igual. Mas aqui é carta para helicóptero. Então você tinha que plotar esses pontos. A gente tinha que vir aqui no Nave Map aqui. Você ia colocar lá. Airports, Serra Bravo Mike Tango. Ok. E aí depois você ia colocar a Serra Delta Índia Tango. Certo? Aqui é o ponto para qual nós vamos. Então set, plan, departure. Aí você ia ter que vir aqui. O estado do Canindé está aqui. Você ia ter que colocar aqui. Adicionar essa posição. Depois você tinha que pegar lá a coordenada geográfica. Vim aqui em User Points. E jogar a coordenada aqui. Para você conseguir achar qual que é o próximo ponto. Puta trabalho da porra, né meus amigos? Essa é verdade. É. Mas. O que vocês vão ter que fazer? Primeiramente vocês vão ter que baixar essa ferramenta. O LittleNaveMap você vai baixar aqui. Escreve LittleNaveMap. Certo? E aqui, baixa aqui o primeiro. Vai abrir essa telinha aqui. Eu vou deixar o link também já direto para vocês. Entra aqui em Release and Downloads. Escolhe qual que é a versão que você quer. Se é para Windows, se é para Mac ou para Linux. Baixa ele. Posteriormente a esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo ensinando a instalar. Depois eu vou atualizar o AIRAC. Para voar VFR. Na REIA ou na RH. Não necessariamente você precisa estar com atualizado o AIRAC. Não tem necessidade. Mas. Depois eu vou ensinar a atualizar o AIRAC dele. Primeiro instalar. Depois atualizar o AIRAC. Mas não é o foco desse vídeo agora. Mas para quem já conhece. Ou quer começar a funcionar na ferramenta. Entra aí. Baixa. E instala. Depois que você instalou. Tá. Abriu legalzinho. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui. Eu vou disponibilizar. Esse arquivinho aqui. Está vendo? Que é o REIA Terminal São Paulo. REH Terminal São Paulo. Com base o AIC November 17. Que é esse documento aqui. É... Waypoints RH São Paulo. Que é desse documento aqui. Que é esse anexo B aqui. Então eu plotei todos esses pontos. Todos. REA Aclimação. REA Anchieta. Todos os pontos da REA Anguera Norte. REA Anguera Sul. REA Aricanduva. REA Campos. E blá blá blá. Todos. Todos. REA Externo. REA Fábrica. REA não. RH né. RH Fernão. RH Ferrovia. Todos os pontos eu plotei conforme esse documento aqui. Tá bem? É... E aí coloquei nesse arquivinho aqui. Que é o RH Terminal São Paulo. AIC November 17. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui. Entrar em User Data. Import CSV. Que é aquele arquivinho lá. Vocês vão baixar ele. Clica nele aqui. Abrir. Aí vai aparecer todos os 79 waypoints plotados. Repara só. Ó. Todos os waypoints. Ah. Não quero mais voar. Não quero mais voar. Quero tirar. Você pode vir aqui. Você pode vir aqui. Cadê? 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 Você pode vir aqui. E ocultar eles. Né? Que esses waypoints aqui você pode ocultar. Ou simplesmente quando você for voar a REA. Que eu vou fazer um outro arquivo só pra REA. Pra rotas especiais. Pra aviões. Tá? Você pode vir aqui e simplesmente seleciona eles todos. Seleciona todos. Deletar. Yes. Sumiu. Você quer recarregar? Puxa lá o arquivinho de novo. Ó. User data. Importa. Ó. Puxa lá. Tá de volta. Certo? Ó. Aí já tá ali os pontos. Ó. A gente não tinha que ir pra Alcântara Machado. Conforme mostra lá a carta. Vamos ver lá. Ó. Alcântara Machado. Itaú CTO. Aclimação. Ó. Então aqui. Alcântara Machado. É. Aid de User Point. Alcântara Machado to Flight Plan. Depois Itaú CTO. Parque Aclimação. Ana Rosa. É... Ana Rosa. E tinha mais um? Cebolinha. Aqui, ó. Tá plotado. Ó lá. A gente vai entrar... É... No Corredor Aclimação. E depois entrar no Corredor Congonhas. Corredor Congonhas? Pinheiros. É, né? É isso mesmo. Corredor Congonhas. Que aqui é Corredor Pinheiros. Corredor Congonhas. É isso mesmo. Que aqui é Cubicírio. Então, Aclimação, Corredor Congonhas. Tá plotado ali, meus amigos. Olha que facilidade. E isso aqui eu já plotei também. Porque tem alguns pontos que não estão. Uns pontos que são pra voo de helicópteros. Que é o REH. Que não estão plotados na carta. Por quê? Porque a carta acaba aqui, ó. Por exemplo. Ó. Vamos imaginar aqui. Réa Anguera Norte e Anguera Sul continua. Onde você vê? Aqui na Réa Normal. Tá vendo? Você vai ver que vai ter uma linhazinha. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Ó. Ó. R. E. H. Jundiaí. Nós temos aqui outra, ó. É. R. E. H. A Anguera Sul. Tá bem? Aqui pro lado. Tem mais alguma. Se eu me falo na memória, tinha. Se eu me falo na memória, tinha mais uma. Ou duas. Se eu me falo na memória. Tinha alguma pro lado aqui. Não me recordo. Aqui, ó. É. Essa aqui, ó. R. H. Campos. Né. Essas R. H. Que tá aqui na Réa. Que é a Rota Especial de Aeronaves. Essas R. H. Não tão lá na carta de helicóptero. Porque ela é uma extensão da R. H. Ela continua. Entendeu? Mas tá dentro da Réa. Que é pra balizar quem tá voando avião. E quem tá voando helicóptero. Naqueles pontos. Por isso que ela tá estendida e não mostra aqui. Só que aqui no mapeamento eu coloquei também. Já tá aqui. Então, por exemplo. Onde acabou ali. Continua. Lobato. Aqui a gente tem a Anguera Norte. A Anguera Sul. E a Réa Jundiaí já tá plotada aqui. Até o Pedágio Americana. Isso aqui é a Norte, né. A Noroeste. Temos ali até o limite de Arasariguama. Vargem Grande. Né. A Nordeste. Temos ali Mogi das Cruzes. Né. Que é o mais estendido aqui. A Nordeste. GM. Será que a GM tá lá? Né. Pedágio Anchieta. Pedágio Migrante. Isso aqui já tá mesmo. Normal. Né. E é isso aí. E aí você pode traçar sua rota aqui. Ó. Padrãozinho. Decolou. Vai aparecer sua aeronave aqui. Certo? É só você seguir a rota. E aparece o nome aqui do fixo pra você tá notificando. Esse Little Neve Map é de graça. O arquivinho eu vou deixar disponibilizado pra vocês baixarem. Lembrando. É só entrar aqui. User Data. Import CSV. Importar o arquivinho aqui. Já vai aparecer todos os waypoints pra vocês tá planejando o seu voo. E se você quiser criar um waypoint. É bem simples. Não tem segredo nenhum. Deixa eu apagar esse aqui pra ficar mais fácil pra vocês organizarem. Vamos imaginar que você queira criar um waypoint. De repente você quer criar ali ou... Nas reias do Rio de Janeiro, por exemplo. Qualquer lugar que seja. Imagina. Você vai criar um waypoint. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui. E vai. Por exemplo. Você seleciona esse ponto aqui. Fábrica Ferraz. No plano de voo.net aqui. Que é o Next Atlas. Clica nele. Ele vai selecionar o ponto. Vai dar coordenada geográfica. Certo? Aí você vem aqui. E... User Points. Clica nessa estrela aqui. E coloca lá. Fábrica Ferraz. Fábrica Ferraz. Eu repeti o nome aqui também. Aqui eu coloquei São Paulo. Pra saber que é de São Paulo. Entendeu? Seleciona aqui. O waypoint. Coloca de novo. Fábrica Ferraz. Coloca aqui a RH. Coloca na tag também. Ali se você quiser colocar altitude naquele ponto. Fábrica Ferraz. Tá... 3,300. É o último. 3,300. E a coordenada você vem aqui. Copia a coordenada. Ctrl C. Ctrl V. E só apaga essa barra aqui. Já era. Vai ver? Fábrica Ferraz. Tem o botão direito. Mostrar no mapa. Olha lá. Tá criado o ponto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se não é inscrito, se inscreva. E também deixe o like. Deixe nos comentários e ideias pros próximos vídeos. Mande um salve aí também nos comentários e ideias também. Não só pra helicópteros, mas também pra asafixas. Voo de garimpo. Voo com o Zibo. Bota aí nos comentários. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Vai também na nossa página do Facebook aqui. A página oficial. A fanpage aqui do Boteco Voador. Passa também na página do Por Onde Simulou Você. O maior grupo de simulação aérea do Facebook. Por Onde Simula Você. E vem aqui também. Você tá no canal do Boteco Voador. Vem aqui no canal do Boteco. E contemple os nossos vídeos. E as nossas playlists de tutoriais. Que tem bastante coisa pra vocês se divertirem aí. A Aviação com Humor é aqui, meus amigos. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Falou. Tchau.